ela nunca vi não sei se existe uma deidade tão bela que tenha uns olhos brilhantes como são os olhos dela f g seus olhos que brilham tanto que prendem tão doce encanto que prendem um casto amor onde corri rara beleza se esmerou a natureza com a meiguice e com o primor suas faces purpurinas de rubras cores divinas de mago brilho e condão meigas faces que harmonia inspirada em doce poesia ao meu terno coração sua boca meigo e breve onde um sorriso de leve com doçura se realiza ornando por púria cor celestes lábios de amor que com neve se harmoniza com sua boca mimosa solta voz harmoniosa que inspira ardente paixão dos lábios de querubim eu quiser ouvir um sim para alívio do coração vem ao anjo de candura fazer a dita aventura de minha alma sem vigor donzela vem dar-lhe alento faz-lhe gozar seu potento dá-lhe um suspiro de amor end of poem this recording is in the public domain